Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as cidades sustentáveis. Cidade sustentável é um conceito que prevê uma série de diretrizes para melhorar a gestão de uma zona urbana e prepará-la para as gerações futuras. Para ser sustentável, a administração da cidade deve considerar três pilares. Quais são os objetivos da cidade sustentável? O principal objetivo da cidade sustentável é evitar o esgotamento do meio ambiente e garantir sua permanência para gerações futuras. Por isso, as políticas públicas devem pesar sempre no futuro. Como a maior parte da população mundial vive em zonas urbanas, as cidades se tornaram o epicentro de problemas como a poluição e o desperdício de recursos naturais. Por esta razão, são os centros urbanos que devem se reinventar a fim de que o futuro das próximas gerações esteja garantido e seja melhor do que o mundo em que vivemos hoje. E quais são as principais características de uma cidade sustentável? Uma cidade para ser considerada sustentável deve Primeiro, destinar corretamente e reaproveitar os resíduos sólidos. Segundo, oferecer água de qualidade sem esgotar os mananciais. Terceiro, reaproveitar a água da chuva. Quarto, criar e utilizar de fontes de energia renováveis. Quinto, ofertar transporte alternativo e de qualidade para a população. E sexto, garantir opções de cultura e lazer. Hoje, segundo pesquisadores, economistas e gestores, não há nenhuma cidade no mundo que seja totalmente sustentável. E por que nós temos que nos preocupar com uma cidade sustentável? Por uma questão que é a saúde. Nós, seres humanos, temos que cuidar de um dos nossos maiores bens, que é a nossa saúde. E o que é saúde? Hoje nós temos um conceito mais complexo de saúde. Mas, inicialmente, um conceito de saúde que nós tínhamos era de 1977, que dizia que saúde é a ausência de doenças. Porém, a Organização Mundial da Saúde ampliou esse conceito, dizendo que saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de enfermidades, de doenças. E hoje, segundo o SUS, Sistema Único de Saúde, o que é saúde? É o resultado das condições de vida, individual e familiar. O estilo de vida, redes sociais, condições de vida e trabalho, condições socioeconômicas, ambientais e culturais. Então, o termo saúde, hoje, ele é visto como um termo bastante complexo, que envolve tudo do indivíduo. Desde a sua parte de ausência de saúde, até o seu comportamento social. Às vezes, está realmente com ausência de saúde física, não está com um sintoma de doença físico. Porém, o seu emocional ou o seu social está preocupando, está ruim. Então, ele não está saudável como deveria estar. Então, hoje, o nosso conceito de saúde é um conceito amplo, que envolve desde aspectos individuais físicos, que seria a doença propriamente dita, até mesmo aspectos comportamentais, como ele se encontra na sociedade. E, dentro desse conceito, o ideal é que o ser humano procure a plenitude na sua saúde. Ou seja, esteja saudável por completo, financeiramente, sem doença física, socialmente, perspectivamente, em aspiração, cultura e lazer. Em todos os âmbitos do indivíduo, ele deve estar saudável. Então, como vimos, saúde é o resultado das condições de vida de um ser vivo. Então, essas condições dependem, claro, do indivíduo e sua família, do estilo de vida que ele leva, redes sociais, condições de vida e trabalho, e condições socioeconômicas, ambientais e culturais. Portanto, hoje, o termo saúde se refere, depende de como as pessoas vivem, e não só mais como ela está fisicamente. Então, esta relação de como ela vive consigo e com os demais seres vivos e o meio ambiente, é o que nós definimos de saúde. e a cidade sustentável tem que procurar dar essas condições de saúde para os seres vivos. E o porquê que nós temos que nos preocupar com a cidade sustentável? Tudo se baseia pelas perspectivas futuras. Uma dessas perspectivas que nós temos que nos preocupar é em relação à quantidade de pessoas do nosso planeta. Hoje, 2020, nós temos mais de 7 bilhões de seres humanos na face da Terra. Então, vamos olhar essas tabelas comparativas. Primeira, sobre expectativa global de vida. Então, em 1990 e 1995, a perspectiva de vida, a sobrevida, chegava em média 65 anos. Em 2010 a 2015, esta sobrevida, esta perspectiva, passou para 71 anos. A perspectiva para 2045 a 2050 é de 77 anos. E 2095 a 2100 de 83 anos. Então, observe que a população tende a viver mais, o que é bom. Por outro lado, esta população mais idosa tem mais cuidados. Logo, nós temos que planejar de como vai ser o cuidado para essas pessoas mais idosas. E uma outra situação é em relação à taxa de fertilidade, ou seja, o nascimento. Então, observe que em 1950 a taxa de natalidade era em torno de três crianças por mulher. A perspectiva para 2100 é que sejam duas crianças por mulher. Então, observe que a taxa de natalidade basicamente não vai se alterar. Então, a quantidade de nascimento vai ser basicamente a mesma. Porém, a taxa de óbitos, ou seja, de mortalidade, vai diminuir ao longo do tempo. Logo, a população vai ficar maior, uma população mais velha e grande, já que não vai alterar a natalidade. Então, mais pessoas nascendo, menos morrendo, como consequência, um grande número de quantidade de pessoas na face da terra. E as pessoas têm que comer, vestir, têm que ter qualidade de vida, enfim, elas têm que viver. Elas não podem só sobreviver. Então, mais uma vez, vamos estar em conflito. a saúde individual do ser humano com a qualidade de vida deste ser humano. A saúde da sociedade com a qualidade de vida da sociedade. E aí entra o princípio da cidade sustentável. Um outro problema que nos leva a refletir sobre a cidade sustentável está na produção de lixo. Vamos olhar esta tabela. Crescimento da população mundial. Então, em 2017, 7,6 bilhões de pessoas. E, realmente, em 2020, nós temos mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra. A perspectiva 2030, que nós chegamos a 8,5 bilhões. E, em 2050, há mais de 9 bilhões de seres humanos. Em relação à produção mundial de plástico, somente plástico. Em 2018, 360 milhões de toneladas de plástico. Em 2030, 619 bilhões. E, em 2050, mais de 1 bilhão de tonelada de plástico. Inclusive, tem uma certa fala que diz o seguinte, o sistema atual de produção, utilização e descarte de plástico tem efeitos negativos importantes. De 80 a 120 bilhões de dólares de embalagens plásticas são perdidos anualmente. E, além do custo financeiro, sem nada em troca, os oceanos terão mais plásticos do que peixes em peso. até 2050. Segundo um comunicado do fórum de Davos, de janeiro de 2016. Não sei se será isto, verdade, terá mais plástico do que de peixe, mas, independente desse alarmismo ambiental, olfato ambiental, que só iremos ver em 2050, sim, nós temos que nos preocupar com o lixo que nós produzimos, com o lixo que nós descartamos. Afinal, não importa se esse lixo vai para oceano, vai para o rio, vai para o mar, ele vai contaminar. Então, o ideal é onde vamos descartar, qual a melhor forma para ele. E, mais importante, como vamos reciclá-lo, reutilizá-lo, promovendo, assim, uma maior sustentabilidade. Então, reduzir, reutilizar e reciclar o lixo é uma obrigação de todos nós para hoje e, principalmente, para a preservação do ambiente para amanhã. Uma outra preocupação que temos que ter é em relação à parte alimentar, ao alimento. Não basta produzir mais alimentos para atender a crescente demanda da população mundial. É preciso conter as perdas em todos os eros da cadeia, produção, transporte, distribuição e consumo, que podem chegar a um terço da oferta global, ou cerca de 1,3 bilhão de toneladas, equivalente a quase um trilhão por ano. Valorizar os pequenos produtores responsáveis por 70% da oferta global de alimentos. O combate à fome pressupõe o equilíbrio entre a produção e os recursos naturais com forte importância do fator social. Além disso, o desperdício e a pobreza têm de ser enfrentados com seriedade. Essas palavras foram ditas pelo Walter Blick, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação Animal da Unicamp. Então, uma das preocupações que temos que realmente ter quando falamos de futuro é como alimentar mais de 9 bilhões de seres humanos. Lembrando que esta taxa tende a crescer e não a diminuir. Uma outra preocupação que temos que ter é em relação à energia. Então, basicamente, nós temos de um lado o consumo de energia e o que mais usamos como meio de produção de energia seria a base de petróleo, gás e carvão. Sendo principalmente o carvão e petróleo fontes de energia que poluem o meio ambiente através da queima da matéria orgânica, da combustão, do petróleo e do carvão, forma-se o gás carbônico, forma-se o monóxido de carbono que pode poluir o meio ambiente. Uma das nossas preocupações seríamos tentar ampliar o consumo de energia sustentável como energia solar, eólica ou de biocombustíveis e muitas discussão sobre energia nuclear, já que energia nuclear seria uma energia bastante forte, a quantidade dela em relação aos demais é muito elevada. O grande problema está na sua periculosidade, no seu uso de forma correta e sustentável. então, a nuclear solar, eólica e os biocombustíveis seriam algo para ser bastante estudado, bastante planejado e principalmente a solar, eólica e biocombustível como alternativa para a substituição da energia à base de carvão e petróleo. E a nuclear algo para ser estudado, que é uma energia bastante interessante, é uma fonte de energia bastante vigorosa, no sentido que fornece muita energia, o problema está na periculosidade do seu uso. E a hidroelétrica que nós temos já no Brasil em estudos de ampliação. O que é importante verificarmos é que, segundo os estudiosos, a perspectiva é do consumo de energia aumentar pelo menos 1% a cada ano. Então, nós temos um aumento de energia, o consumo de energia é maior, quanto maior população, quanto mais gente, maior consumo de energia. Então, nós temos que tentar suprir esse consumo de energia de forma sustentável. uma outra preocupação que também temos que ter é em relação à renda, o poder aquisitivo, ou seja, o dinheiro da população. Para termos uma ideia, hoje, 2020, nós temos uma população muito maior do que a renda que daria de satisfação e conforto. Então, vamos observar que está muito dispare, está muito distante a realidade da quantidade de pessoas e a renda que essas pessoas têm para se manterem com conforto, saúde, alimentação, segurança. Então, nós temos que pensar numa forma de que, no futuro, mais breve possível, esta renda seja compatível com a população. Ou seja, que as pessoas tenham condições financeiras de manter uma existência e não só uma sub-existência. Então, nós temos que planejar a parte de renda, trabalho, a parte de como fazer para que as pessoas possam trabalhar e, através do seu trabalho, conseguir a sua renda e, através da sua renda, o seu conforto individual, familiar e social. Como vimos, devido às perspectivas futuras, perspectivas estas relativamente preocupantes, nós temos que desenvolver um pensamento voltado para a cidade sustentável e, desta forma, tentar equilibrar saúde com qualidade de vida. Através da conscientização, responsabilidade e, principalmente, prática individual e coletiva, devemos buscar a sustentabilidade, o equilíbrio, a harmonia entre nós, os seres humanos e, a qualidade da vida e o nosso planeta Terra. Então, nós temos que trabalhar em harmonia, trabalho, emprego, vida pessoal, vida social, tudo voltado para a harmonia, equilíbrio. E, desta forma, através da conscientização, responsabilidade e prática, almejar um mundo melhor para nós e nossos futuros descendentes. Então, como vimos, cidades sustentáveis são as cidades que tentam encontrar uma fórmula que garanta a prosperidade e a qualidade de vida, ao mesmo tempo em que se preservem o patrimônio ambiental e resultem no mínimo de impacto possível ao meio ambiente. As economias sustentáveis com tecnologias limpas sepultam antigas estruturas firmadas em modelos predatórios. Reduzir a emissão de gases do efeito estufa, eliminar o desperdício de água, fazer uso de energia renovável, reciclar o lixo, despoluir rios, reduzir o uso de agrotóxicos são algumas das medidas que além de melhorar a qualidade de vida, preservam a própria vida. E lembrando sempre que o objetivo é buscar o conceito amplo e irrestrito da saúde, que é o que nós temos que sempre buscar na nossa vida, a qualidade de vida. então, o que precisamos é fazer cidades sejam compatíveis com a nossa qualidade de saúde total, aquela saúde promovida ou estimada pelo SUS, uma saúde dependente de como as pessoas vivem e não apenas na ausência de doença. então, precisamos de cidades que auxiliem o indivíduo e a família no seu bem-estar, que auxiliem no estilo de vida, redes sociais, condições de vida e trabalho, condições socioeconômicas, ambientais e culturais. então, precisamos planejar uma cidade que comporte essas necessidades do indivíduo. Então, o que precisamos ter como meta, aspiração, objetivo e perspectiva é transformar uma realidade bruta em uma realidade melhor, buscando uma melhor qualidade de vida, uma transformação social, pessoal, familiar. Precisamos transformar esta realidade tóxica em algo muito mais proveitoso, muito mais com qualidade e muito mais satisfação ao indivíduo. Sendo assim, cidade sustentável é um conceito ainda inovador que prevê uma série de diretrizes na gestão urbana. Para ser sustentável, a gestão da cidade deve considerar três pilares. Responsabilidade ambiental, economia sustentável e vitalidade cultural. Além de se preocupar com a equidade social. Hoje, conforme pesquisadores, economistas e gestores, não há nenhuma cidade no mundo que seja totalmente sustentável. As principais características da cidade sustentável novamente seria promover o destino correto e reaproveitar os resíduos sólidos. oferecer água de qualidade sem esgotar os mananciais. Reaproveitar a água pluvial da chuva. Criar e se utilizar de fontes de energia alternativas. Oferecer transportes alternativos e de qualidade para a população. E garantir opções de cultura e lazer. O conceito de cidade sustentável é uma substituição ao termo desenvolvimento sustentável vigente até os anos 80. O objetivo é evitar o esgotamento do meio ambiente e garantir sua permanência para gerações futuras. e como está o nosso país em relação à cidade sustentável? Primeiro em relação ao lixo. Entre os principais desafios para o Brasil no que tange a aplicação integral do conceito de cidade sustentável está a gestão do lixo. Hoje a destinação do lixo brasileiro seja ele seco ou orgânico esbarra na ineficiência de políticas de conscientização da coleta seletiva da gestão dos aterros sanitários e da ausência de políticas para incentivar a indústria da reciclagem. O problema não ocorre só no Brasil. Há obstáculos para a aplicação integral mesmo nos países europeus onde 70% do lixo recolhido é reciclado. Além da destinação e reaproveitamento a eliminação do lixo é feita principalmente pela incineração que incide no lançamento de carbono na atmosfera. E quais são os problemas na arquitetura e na mobilidade urbana? Na arquitetura há a possibilidade de edificações que viabilizem a recolha da água da chuva a instalação de fontes de energia alternativa e instituição de telhados verdes. Quanto à mobilidade urbana prevê a oferta de transporte coletivo eficiente e de meios que permitam a movimentação de veículos de propulsão humana como as bicicletas. A integração por meio de ciclovias tem sido utilizada no Brasil mas ainda em menor escala que na Europa. E para finalizarmos a parte de cidade sustentável vamos falar da evolução dos R's da sustentabilidade. Quais são os R's da sustentabilidade? Repensar reduzir reciclar reutilizar Repensar A informação leva a pessoa a tomar uma decisão ter uma postura diferente agir da melhor forma com responsabilidade. Reduzir Controlar o impulso do consumo usar somente o necessário e escolher produtos com menos embalagens. Reciclar o material é processado e transformado tomando a mesma ou outras formas e reutilizar reaproveitar os produtos da mesma ou de outra forma. A política dos 5 R's repensar reduzir reutilizar reciclar e recusar evitar o consumo exagerado e desnecessário recusando produtos que causem danos ao meio ambiente. E hoje nós temos os 7 R's da sustentabilidade repensar recusar reduzir reparar reutilizar reciclar e reintegrar. Não importa quantos R's nós coloquemos no final o importante é ame a vida respeite o planeta seja parte do meio ambiente. Obrigado a todos por mais uma aula espero vocês no próximo vídeo e até a próxima. agradecemos o seu interesse continue buscando sempre o seu conhecimento e continue assistindo as nossas aulas até mais tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto